Boa noite. Boa noite. Boa noite. O texto que me foi passado foi o que está na carta de Efésios, capítulo 4, a gente vai ler dos versículos 17 ao versículo 32. Vamos fazer a leitura. Então, eu vou lendo, os irmãos acompanhem. Então, do versículo 17 ao 32, depois a gente vai ler os dois primeiros versículos do capítulo 5. Assim diz. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendemos de Cristo. Se é que, de fato, tem desouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do féril homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ir acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Deus, no quais foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e nos entregou, a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Bom, aí nós temos só um pequeno contexto de Éfeso, que a gente já vem estudando nesse período. Éfeso era uma cidade portuária, fica a sudoeste da Turquia, que era chamada, aqui na Bíblia, como Ásia Menor. E era uma cidade muito importante, tinha um fluxo muito grande de pessoas. A população, não existe uma estimativa certa, que varia de 250 mil a 400 mil, mas é porque aquela cidade tinha um fluxo muito grande. Então, é uma população que estava sofrendo o julgo de um povo estrangeiro, e, em resposta à opressão romana, ela buscava proteção na bruxaria, na bebida, no sexo, no misticismo e no dinheiro. Éfeso hoje é considerado o maior museu arqueológico a céu aberto. Inclusive, lá tinha o maior templo do império da dominação grega, o templo de Artemis. Esse templo, acho que é quatro vezes maior do que o Parthenon. Artemis, eles consideravam que era a deusa da fertilidade, da agricultura, caça, e ela era irmã gêmea de Apolo. Inclusive, vai ter uma missão da NASA agora. A primeira missão, o primeiro projeto era Apolo, que era o Promem e a Lua, e agora eles estão pretendendo lançar a primeira mulher à Lua. Então, o nome dessa missão vai ser Missão Artemis, justamente por causa disso. Bom, o Tarso é uma cidade no centro da Turquia. Então, o Paulo de Tarso. O Paulo conhecia tanto os costumes judeus quanto os costumes do povo gentio. Em Apóstolo 9,15, ele é chamado de Apóstolo dos Gentios. E, graças a esse conhecimento que ele tinha da população, foi possível com que ele pudesse fazer o diagnóstico correto da situação da igreja de Éfase. E o diagnóstico que ele fez, ele viu a necessidade que houvesse uma compatibilidade entre a nova situação deles, a nova crença, e que fosse compatível com o comportamento. E outra coisa que ele vai trazer é o contraste entre a paz de Cristo, uma paz que Paulo mesmo escreveu, que excede todo entendimento, com a paz romana, que era uma paz forçada pela opressão. Bom, nesse livro de Efés, a gente tem estudado ele do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente estudou basicamente a doutrina, é o que Deus fez por nós. No capítulo de 4 ao 6, vai estar sendo estudado o que a gente deve fazer em gratidão ao que Deus fez por nós. No capítulo 4, semana passada, o Rafael trouxe para a gente uma mensagem sobre a unidade da igreja. E a segunda parte desse capítulo, que a gente vai estudar hoje, fala sobre basicamente a santidade. Bom, nesse versículo 17, a partir desse versículo 17, Paulo começa a fazer um diagnóstico de como era a situação dos crentes da população de Éfeso antes da conversão. Então, no versículo 17, nós temos essa frase que ele fala, não mais andeis, como também andam os gentios. Uma ênfase de que a nova criatura, ela tem que abandonar as marcas do velho homem. Não mais andeis, no hebraísmo, é como não viveis. Então, ele está querendo dizer, não vivam mais como os gentios. Existe um antes e um depois na vida do cristão. A vida antiga, que era feita basicamente andando na carne, e a vida nova em Cristo, onde a pessoa deve buscar a santidade. E um aspecto muito importante é a renovação da mente, onde estão arraigados os velhos hábitos para uma questão de entronizar na pessoa, introjetar na pessoa novos hábitos. Então, a renovação da mente, basicamente, arrependimento, conversão e mudança de rumo. Não tem como a pessoa se converter e continuar com as velhas práticas. Em Romanos 12, 2, ele fala, não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, Paulo começa a trazer o fator intelectual dessa conversão. Gente, vocês desculpem, eu estou aqui com dois computadores, aí eu aperto num lugar e é para apertar no outro, então eu fico meio baratinado, mas conto com a compreensão e a paciência dos irmãos. Paulo, nesse versículo 18, ele está, no versículo 17, ele está falando, não mais andeis como gentios, mas também que ele está falando no final, em relação à vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andeis, porque os gentios andam na vaidade de seus próprios pensamentos. Vaidade, para quem não conhece a Deus, é mania de grandeza, soberba. Existe até a diferenciação que faz entre o trigo e o joio e o trigo. O joio, ele se curva no vento, o trigo não, o talo dele é rígido. Então, a comparação de que o joio, ele é soberbo, é muito vaidoso, não quer se curvar a nada, mas também não serve para nada. E, na semana passada, o Rafael trouxe justamente o questionamento qual o fim principal do homem, fazendo referência à nossa confissão de fé e nosso catecismo. E o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. E para o homem que não conhece a Deus, a vida é pura vaidade. Uma paisagem para alguém que conhece a Deus é um motivo para você glorificar a Deus. Acho que muitos aqui já tiveram essa oportunidade de olhar uma paisagem muito bonita e ver a revelação natural que se dá da obra de Deus. Para uma pessoa que não conhece a Deus, aquela paisagem só vai servir mesmo para tirar uma selfie e mostrar para as outras pessoas que aquilo não tem mais utilidade, é só só a vaidade. No versículo 18, nós temos aí também obscurecidos de entendimento. Então, Paulo aqui está começando a tratar no diagnóstico dele os fatores intelectuais. Primeiro ele falou da vaidade, agora ele está falando que os gentios, eles são obscurecidos de entendimento e por causa disso eles são alheios à vida de Deus. e essa obscuridade de entendimento em 2 Coríntios 4, 4, Paulo nos fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe respondesse a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem tem o gentio, ele não tem esse entendimento e quem não tem esse entendimento é que o diabo cega o entendimento. A gente teve uma história triste daquele rapaz que estava num momento de traição à esposa e você vê como que o pecado cega o entendimento que para ele a decisão, ele achou que existia uma alternativa entre se desculpar com a esposa ou pular do quinto andar de um prédio. Então, dessa forma que o pecado quer destruir a pessoa. Paulo fala em Romanos 1,22 que essas pessoas se acham sábios, mas na verdade só são loucos e vivem nas trevas. Outro aspecto que ele traz é a questão da ignorância em que vivem. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Em Atos 17,30 ele fala aqui, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. A nossa natureza ela determina nossos desejos, nossas ações e essa natureza, a nossa natureza mesmo, pecaminosa, nos levam, se formos deixados a nossa própria sorte, não vamos ter muita vantagem. Tem a, a gente pode citar o exemplo de cães e gatos que eles se comportam de forma diferente porque tem natureza diferente. E também em relação a, quando está falando em ignorância em que vivem, aqui está falando do aspecto espiritual. Um cientista, ele pode ser ateu, ter acesso aos maiores conhecimentos da ciência, mas mesmo assim viver em cegueira espiritual. o último aspecto dessa questão intelectual que está falando é a relação à dureza no coração. Hipócrates usou essa palavra dureza para explicar o que seria calo. E o que que isso vem nos falar? É sobre a perda progressiva da sensibilidade. nós temos em Faraó quando Moisés foi pedir para que deixasse o povo ir. Faraó, Deus fala lá que ele endureceu o coração de Faraó. Mesmo Faraó vendo aqueles milagres, aqueles sinais acontecendo, Deus endureceu o coração, então ele perdeu a sensibilidade. Nós temos também aquele caso do homem que tinha a mão ressequida, onde Jesus se indignou com ele, com o povo que estava ao redor, porque o camarada estava chegando a Jesus, clamando por cura, mas o povo ficou olhando ali, vamos ver se ele vai fazer a cura mesmo no dia de sábado. E na verdade, Jesus vindo aquilo, pediu para ele vir ao meio, pediu para ele estender a mão e curou. Mas o homem sem Deus, sem compaixão, a dureza no coração, não fez com aqueles homens que estavam ali vendo um milagre, que eu acho que deve ter sido uma coisa muito, uma visão muito impactante, ver um homem que tinha uma mão ressequida, ter uma mão restaurada, mas eles preferiam falar assim, está fazendo uma cura no sábado, ao invés de ver que milagre, que sinais prodigiosos estavam sendo feitos ali naquele meio, naquele momento. Viver na prática do pecado vai nos levando a essa questão da insensibilidade. O pecado vai degradando nossos valores morais e com o tempo essa questão, até a vergonha que a gente sente pelo pecado, essa vergonha vai ficando para trás, a consciência vai se petrificando. Tem a questão de uma lenda em relação ao alcoolismo, que a gente conhece bem a situação de pessoas que se deixam levar por esse vício. O alcoolismo basicamente se alimenta do sangue de quatro animais. O sangue do pavão, a pessoa no primeiro momento se sente bonita e atraente, o pavão. Depois o sangue do leão, que a pessoa se sente valente, forte. Depois o sangue do macaco, onde a pessoa começa a fazer todo tipo de estripulias e mesuras. E por último o sangue do porco, onde ela vai chafurdar na lama, que é o momento que já não faz diferença para ela estar em uma sarjeta, estar em uma poça onde estão ali restos de tudo. então essa perda da sensibilidade que choca o pecado vai degradando moralmente a pessoa. Essa questão da degradação moral, eu lembro muito da questão do, na segunda guerra, quando eles estavam tentando fazer o extermínio dos judeus, o início era fuzilamento, eles levavam as pessoas para uma cova, à beira de uma cova, e os soldados alemães atiravam e as pessoas já caíam mortas. Até que o general, o comandante de uma das tropas foi alertar os superiores dele, falou assim, olha, os soldados estão ficando perturbados tendo que fuzilar senhoras, crianças, velhos, pessoas, essa situação não está certa. E aí você vê a natureza da insensibilidade que pode chegar à pessoa humana, que aí foi nessa situação que surgiu a solução da câmara de gás. A pessoa, em vez de pensar, não, vamos parar com essa atitude que está errada, a sensação dela você é mesmo, vamos colocar essas pessoas na câmara de gás, que aí já mata 100 pessoas por vez. Então, a solução da câmara de gás foi uma solução para poupar, em tese, os soldados que estavam naquela situação. Então, essa é a questão da dureza do coração. Outro exemplo que a gente pode dar também, da perda da insensibilidade, é quem, é a doença da lepra. A doença da lepra, ela começa os sintomas dela, a pessoa vai perdendo a sensibilidade dos membros periféricos, a ponto que ela pode colocar fogo e não vai sentir dor em relação àquilo. E assim, o pecado que vai internando na nossa vida, se a gente não tomar atitude. A gente vai perdendo, as situações degradantes vão tomando conta do ponto que a gente não, já não liga mais para essas coisas. Esse é um exemplo do... Está meio claro, mas a foto que eu trouxe é do... É um acontecido na Índia. Isso aí é uma parede de uma escola, vários andares, onde os pais dos alunos estão pendurados nas janelas. E está acontecendo uma prova equivalente ao nosso Enem. Dependendo da nota nessa prova, as pessoas vão ter acesso ou não à... vão ter acesso ou não à... à universidade. Então, como todos estão fazendo, eles acham normal. Se um está fazendo, é normal que o outro também façam. O entendimento deles nesse momento é que o meu filho vai deixar de entrar na faculdade porque eu não dei as respostas para ele e ele vai perder a vaga para um pai que deu as respostas. Fosse usar a frase de João Batista, que fala assim, importante que eu cresça e meu concorrente diminua. É uma deturpação. Bom, temos o... em relação... Eu tinha falado da insensibilidade da lepra e vem nessa questão do diagnóstico que Paulo vem fazendo, que as pessoas vão se tornando insensíveis a tal ponto que elas se entregam à dissolução. Entregar à dissolução, essa palavra que está sendo usada aí pode ser traduzida também como lascivia e devassidão. É a questão que significa procurar o prazer a qualquer custo, a qualquer preço. Nem que isso implique uma exposição sem nenhuma reserva. E é uma disposição em fazer uma coisa errada a tal ponto que ele não tem nenhum tipo de autocontrole. Um exemplo que a gente pode citar é a questão que a gente observa nesses pontos onde as pessoas se reúnem para consumir drogas. Você vê que ali é um grau de deterioração da dignidade humana, mas as pessoas que estão lá já não ligam mais para isso. Importa que eles continuem nesse vício. e tem uma palavra que Paulo usa depois da questão de se entrega ou a dissolução que é entrega ou a dissolução com avidez. E essa palavra avidez ela pode ser traduzida como um incontido desejo de ter mais do que é devido. É uma disposição a qualquer custo de se ter o que for preciso. Se for preciso matar, se for preciso roubar, se for preciso... Então, essa é a palavra com avidez. e usa de tudo. É questão de usar com esperteza para conseguir aquilo que não é lícito. É uma ambição desmedida. Infelizmente, esse é um retrato da nossa sociedade contemporânea. Se a gente for ver, todos os cantos e mídias estão trazendo a propaganda do pecado sem pudor. É uma sociedade infelizmente falida moralmente. Bom, então, esse é o diagnóstico que Paulo fez. Então, ele está falando da vaidade, dos gentios, está falando da dureza do coração, da ignorância, se entregar à dissolução. Então, esse é o velho homem. Esse é o velho homem. No versículo 20, ele começa com mais, que é uma condição adversativa. esse mais quer dizer, olha, era assim, mas isso tem que mudar. Então, ele começa com esse mais. É uma relação de causa e efeito. Se era de um jeito, agora tem que ser de outro jeito. Tem que conciliar a prática com aquilo que você realmente acredita. Onde há uma conversão, tem que ter, necessariamente, uma transformação. E a gente viu que o pagão, ele se corrompe pela vaidade, mas o cristão, ele se renova pela nova mentalidade que é inculcada nele. E aí, Paulo está falando, mas não fosse assim. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Ele começa uma argumentação nesse ponto, essa argumentação. nessa argumentação, ele estava determinando como que era a vida do ímpio, agora ele vai começar a mostrar uma parte da argumentação. Paulo poderia falar, ele poderia dizer o seguinte, vocês têm que fazer isso e pronto. Mas Paulo, ele não utiliza esse método, ele faz o seguinte, ele fala o que não deve ser feito, argumenta e mostra qual que é a atitude positiva a ser feita. Então ele fala assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. É uma construção estranha, uma vez que Cristo é um substantivo masculino. Na verdade, na tradução, o melhor termo que eles conseguiram fazer foi aprendeste com Cristo. O termo aqui poderia ser traduzido também, foste discipulados por Cristo. Então ele está querendo e aprender, como a gente viu a questão da mente, do incrédulo, ele vai começar também a mostrar que o aprendizado também é uma ferramenta, é um aprendizado, é algo intelectual. Aprender com Cristo, aprender a Cristo, ser discipulado por Cristo, nos faz lembrar o que está em Mateus 11, 29, onde Jesus disse, tomais sobre vós meu julgo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendeis de mim, aprender de mim. Aprender com Cristo é diferente de aprender sobre Cristo. Eu tenho meu filho, o PG, meu pai, infelizmente, ele faleceu, o nome do meu filho é Paulo Germano, o nome do meu pai era Paulo, o nome do meu sogro é Germano. Meu filho, o máximo que ele vai conseguir é aprender sobre a vida do meu pai, que já faleceu. Mas ele está tendo a oportunidade de aprender com o outro avô dele, o Germano. Então, ele está aprendendo, então, aprender com, ser discipulado, implica relacionamento, aprender com Cristo, aprender a Cristo, significa relacionamento e esse relacionamento só pode acontecer com alguém que está vivo. E essa é a grande diferença, se aprender, se aprender com alguém que está vivo. Então, Cristo, ele é a substância, ele é o mestre, ele é o ambiente de ensino e o conteúdo do ensino. A gente vai começar a ver agora nos versículos 22, 23 e 24, que Paulo vai usar uma figura, uma figura prática, como que é essa nova vida, que é como você se despir de uma roupa, você se renovar e usar uma roupa limpa. Então, aprender a Cristo significa você tirar a roupa do velho homem, do velho pecado que habita em nós e se lavar no sangue de cordeiro e nos vestir de Cristo. Então, essa é uma nova condição de quem se converteu. Significa dizer diariamente não para a velha natureza e sim para o novo homem. Quer dizer também o seguinte, não adianta você achar que é só não fazer as coisas. O fato de você se converter, você também precisa fazer coisas positivas. Porque se você só dizer não, você vai cair nos fariseus, só no moralismo e no legalismo. Mas se você só dizer sim, significa que também, sem questionar a natureza, você vai cair numa coisa que eles te chamam a pessoa que não tem regras, o antinomianismo. Então, Paulo está dizendo aqui, começa no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, está dizendo aqui, você se desapegar, tirar uma roupa podre, tirar aquela roupa preta, encardida, com listras vermelhas na horizontal, ou pode ser também a mortália que Lázaro usava. Quando Jesus libertou, Lázaro falou assim, desatai-os, tirar essa roupa que ele está usando e deixar eu ir. E esse despojei significa que a gente vai ter que ter atitude, a gente vai ter que parar de mentir, vai ter que controlar a nossa ira, vai ter que deixar de roubar, dizer palavras torpes. Quando eu falei de aquela roupa podre, preta, com listras horizontais, estava falando da camisa do Flamengo, mas é só uma comparação para fazer o exemplo ficar mais claro. mas ele fala assim, vos despojeis do velho homem e vos renovais no espírito do vosso entendimento. Olha, você tirar uma roupa suja depois de um dia de trabalho e aí você tomar aquele banho quente, aquele banho que renova mesmo e depois vestir uma roupa limpa, é uma sensação muito agradável. E Paulo está usando essa figura aqui, que se tornar cristão envolve o repúdio do nosso eu antigo para um novo eu, um eu criado em santidade e justiça. E aí, uma vez que você se despojou e se renovou, você também tem que se revestir de novos hábitos, você tem que deixar de praticar aqueles velhos hábitos e também ter novas atitudes. Então Paulo usa esses três versículos para falar dessa mudança de postura. então ele, depois de um diagnóstico, depois que ele começa a fazer essa argumentação, ele vai passar agora a nos trazer aplicações práticas para como que deve ser a vida, onde ele está trabalhando justamente a comunhão na igreja. E todos esses exemplos que ele vai citar, ele está se referindo à igreja, mas não quer dizer que fora da igreja você pode praticar isso, pelo contrário, você tem que ser uma pessoa completa, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. então uma vez que ele terminou essa argumentação, ele está usando essa palavra por isso, mas por isso o que? Por isso o que? Ele vai começar a falar de uma nova ética a ser utilizada aqui. E nessa nova ética que ele está tentando explicar para o povo de Éfas, ele está falando, está chamando o pecado de pecado. e ele numera pecados que são basicamente cometidos no relacionamento de um irmão com o outro. E a cada vez que ele fala de uma atitude negativa, ele vai trazer uma atitude positiva. Então ele está falando para você se despojar e aí depois ele vai dar uma ordem positiva para você se renovar e revestir. Como eu tinha dito, ele poderia ter dito de experimentos, você vai parar de fazer isso porque eu quero, mas não foi assim que Paulo fez. E cada vez que ele vai trazer uma atitude nova, ele vai explicar o porquê dessa atitude nova. E esse por isso é justamente o seguinte, a gente tem que fazer esse por isso mas pelo que Deus fez em nós, isso que foi estudado nos capítulos de 1 até o capítulo 3. E o que é esse por isso? Deus nos amou desde o princípio da fundação do mundo, ele nos escolheu o seu povo, ele mandou seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, ele nos chamou através do Espírito Santo, ele nos fez fazer parte da nossa família, então é por isso que a gente vai ter que ter essas novas atitudes. Não quer dizer que o fato de você ter essas novas atitudes, isso vai te trazer um mérito para ser salvo. Não, isso tudo que a gente está fazendo e é no capítulo 1 ao 3 que ele fala o que Deus fez e do capítulo 4 em diante vai fazer o que a gente deve fazer a Deus em gratidão ao que ele fez por nós. Então a motivação é a gratidão e não o mérito. E aí Paulo começa a trazer o contraste entre atitudes negativas e positivas. Então ele está dizendo aqui sobre a mentira, por isso deixando a mentira. Agostinho fala que a mentira consiste em você dizer o que é falso com a intenção de enganar. Não existe mentira do bem, sempre a mentira. Existem vários tipos de mentira, a mentira inteira, a meia-verdade, que na verdade é uma meia-verdade, é uma mentira inteira. A omissão, quando você deixa de, você sabe de que uma coisa está acontecendo, você se omite, você está mentindo. Então, e todos esses tipos de mentiras são condenadas por Deus, porque o diabo é o pai da mentira, isso está em João 8, 44. No original, nesse texto, a melhor tradução seria Paulo dizer pare de mentir, não continue a mentir, é uma coisa que está em andamento, interrompa essa continuidade. Interrompa essa continuidade. Na cultura pagã, naquele tempo, era normal a questão da mentira. Na cultura brasileira, também. A gente tem aí o caso do jeitinho brasileiro, que sempre tem uma mentira para justificar um bem maior. E sempre, nesse caso, alguém está sendo enganado. Infelizmente, é possível que algum de nós conheça pessoas que falsificaram atestado, dizendo que tinha uma doença, para poder antecipar a questão da vacinação. É uma coisa triste. Existe um distúrbio que se chama mitomania, que é aquelas pessoas que sempre tem necessidade absurda de mentir. a pessoa vive numa realidade alternativa. Mas isso é um... Nós estamos falando de uma doença. Não que também essa pessoa está justificada por conta disso. Se a gente for lembrar, na igreja primitiva, o primeiro pecado a ser condenado lá foi o caso de Ananias e Safira, que justamente foi uma questão de uma mentira. E a mentira era muito perigosa quando a gente está vivendo em comunidade, porque quebra a confiança e isso prejudica a comunhão. E Paulo está tratando dessa questão da comunhão na igreja. e a santidade na igreja. Então, Paulo está falando pare de mentir. Por isso, pare de mentir e fale cada um a verdade. Cada um. Então, ele está falando que é todo mundo e cada um a verdade. Infelizmente, e esse é um ponto que eu gostaria de dar uma ênfase nessa noite, falar a verdade é mais difícil do que parar de mentir. Infelizmente, na nossa cultura, uma pessoa que fala a verdade, às vezes, ela pode ser tida como uma pessoa arrogante, ignorante, ou uma pessoa chata. uma brasileira que foi fazer um intercâmbio no estrangeiro. Tem muitos vídeos no YouTube justamente de estudantes que fazem intercâmbio e eles relatam o que ele achou de diferente. Uma canadense que veio para o Brasil, ela achou diferente no Brasil a questão das casas serem coloridas. Falou também que aqui, ela estranhou que ninguém aqui bebe café gelado. E ela foi contando, o brasileiro quando vai cumprimentar tem que dar os três beijinhos. E aí foi uma brasileira para os Estados Unidos e uma coisa que ela notou é o tanto que o pessoal, a questão como que a verdade é dita e o fato dela perguntar, pedir alguma coisa achando que a pessoa às vezes, por constrangimento, ia querer fazer essa coisa. A pessoa falava não e ela se sentia assim, poxa, não gosta de mim. Então, foi um choque. Infelizmente, na nossa cultura aqui, a gente tem essa experiência tanto que é difícil falar a verdade. É da nossa cultura que a gente prefere uma mentira simpática do que uma verdade honesta. E eu acho que todo mundo aqui já passou, quando um vendedor de rifa chega para você, às vezes você compra a rifa mais para ver se a pessoa sai de perto. Outros ainda falam assim, não, vou comprar duas para ver se a pessoa não volta. É da cultura. mas a gente não pode se deixar contaminar por essa questão. A nossa ética de cristã exige que a gente pare de mentir e exige também que a gente tenha esse hábito de dizer a verdade. Porque nós somos membros uns dos outros. Agora, tem a questão também de não confundir a sinceridade com grosseria. É muito... Também tem aquelas pessoas que acham que pelo fato de serem verdadeiros também podem ser grosseiras. E esse não é o ponto. Em todo momento a gente deve exalar o bom perfume de Cristo. Que é o que está em 2 Coríntios 2,15. Outro aspecto que Paulo traz para a gente é a questão da ira. E aqui ele não está falando assim, pare de irar. É pelo contrário, ele está falando assim, iraivos. Isso é um imperativo, iraivos e não pequeis. A ira também é chamada de raiva, a questão de se indignar. O cristão tem que se indignar com a injustiça, principalmente quando essa injustiça afronta as coisas de Deus. Mas existe também a ira injusta. E essa ira injusta é fruto de uma frustração pessoal. Então, Paulo diz que há lugar para a ira justa no coração do crente. e o verso traz uma ordem iraivos e quando você fica irado diante do erro e do pecado, você está, quando você não fica irado diante do erro e do pecado, que na verdade você está aceitando e está desobedecendo a ordenança de Deus. A gente tem que ter a possibilidade de se indignar com indignar com as coisas que estão acontecendo. O motivo é justo que você se indigne quando fica sabendo que a gasolina ela sai a 1,92 lá da refinaria, mas para você aqui na bomba ela chega a 7 reais. Tem alguma coisa errada e você tem o direito de se indignar em relação a isso. Nós vimos isso quando Moisés desceu do morro e viu lá o povo se idolatrando o bezerro de ouro, Moisés se indignou com aquela situação. Ele não tentou passar pano. Ele já, Lutero, quando viu a venda de indulgências, ele se indignou. Jesus, quando viu aquele monte de vendilhões no templo, ele se indignou. Então, a ira, ela tem que ser com a coisa certa, no grau certo, na hora certa e pelo propósito certo. Mas a gente tem que tomar cuidado que a raiva, ela não é uma boa conselheira. Então, é um conselho quando você tiver que falar alguma coisa e se você tiver muito irritado, deixa para falar isso depois. Mas fale, não deixe de falar. Mas não fale com o coração cheio de ira, de amargura. E essa ira, ela deve ser livre de orgulho, de despeito, malícia ou espírito de vingança. Quando essa ira, ela está dentro de você, mas por um motivo que é da sua vaidade, você está tendo uma ira injusta. Eu trouxe esse exemplo aqui. Nós temos esse caso aí. Isso é a coisa que eu vejo dessa questão aí do flamenguista lá entrando no camburão. Gente, eu faço isso por inveja, porque isso é o coração. eu falo assim, poxa, por que meu time não está jogando desse jeito? Por que ele não está? Tem esse outro também, que quando, poxa, o time ganhou de 5 a 1 e o juiz deixou de dar um pênalti para o outro time, mas eu falo assim, ganhou porque o VAR, o VAR resolveu dar essa colher de chá. Então, essa é a diferença da ira justa para a ira injusta. Quando você está fazendo alguma coisa que é em relação a sua frustração pessoal, essa ira é injusta. Agora, quando você está vendo uma injustiça cometida contra as coisas de Deus, é onde Paulo está falando, irai-vos. Outra questão que Paulo traz aqui, não se põe o sol sobre, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aqui não é autorização para você ficar irado durante todo o dia. E aí, às vezes a mulher vem falar com você, você ainda está com raiva de mim? E fala, não, espera aí que o sol ainda não se pôs, ainda tem direito de ficar com essa minha raiva. Não é isso que está dizendo. Está falando para você não internalizar isso, porque uma ira que você, uma ira que você não, se essa ira vai ficando dentro de você, por muito tempo, ela vai se transformar em amargura, em ressentimento. Não é isso que Paulo quer. Essa questão de não pôr o sol sobre a vossa ira, essa foto é lá do Paulo Norte. E aí nós temos o que a gente chama de timelapse, são várias fotos sobrepostas mostrando o sol durante o dia. O sol não se põe. O sol, ele vai até o limite lá e aí já começa a nascer de novo. Então, nessa cidade, você poderia ficar pelo menos o verão inteiro, você poderia ficar o verão inteiro irado, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você, essa ira não pode ficar guardada dentro de você. E aí ele ainda coloca outra questão que é importante, que é nem deis lugar ao diabo. Olha só, Paulo, nos outros, ele fala assim, não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, mas aqui ele fala assim, irai-vos. E aí ele dá três coisas que você não pode fazer. Você não pode não pecar quando você está irado, você não pode deixar o sol se ponha sobre a vossa ira e nem dar lugar ao diabo. Romanos 12, 19, fala assim, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o senhor. A questão de não dê lugar ao diabo, o diabo gosta de usar essa brecha da ira, ele usou com Caim, ele usou com Caim, tem aquelas pessoas que se gabam também, de, ah, eu não levo desaforo para casa, eu resolvo ali na hora, só que essa pessoa na verdade é uma granada emocional, ela explode e sai espalhando estilhaço para todo lado, ela vai para casa achando que está, não, eu não guardo nada, eu jogo tudo, ponho tudo para fora, mas na verdade ela saiu ferindo as pessoas que estavam ao redor nele, isso aí é um destemperio emocional, esse é o outro extremo de quem internaliza o ressentimento, e a solução que o Paulo oferece a isso é o perdão, a renovação da nossa mente, a limpeza do coração. aqui está falando também, ele fala outra coisa, não furte mais, e aqui Paulo não está inventando a roda, ele está simplesmente falando o que está no oitavo mandamento, o oitavo mandamento fala, não furtarás, então Paulo está reconhecendo o direito de propriedade, a gente tem que lembrar que é aquele povo que está sofrendo uma opressão estrangeira e que num tempo de escassez achava que era normal tirar de um para a sua situação, mas Paulo está condenando isso, fala assim, olha, não roube mais, você é uma nova pessoa, e é fácil a gente ser honesto em tempo de fartura, mas no tempo de escassez é difícil ter essa conduta, mas Paulo está falando mesmo nisso, não furte mais. Infelizmente, a gente vê nessa questão de situações críticas que as famílias passam, tem uma frase triste que fala assim, a esposa você conhece no divórcio, os filhos você conhece na herança, e os amigos você conhece na dificuldade. É uma frase triste essa, que é um, como se fosse aqueles chacais repartindo o cadáver da caça lá, cada um arrancando o lado para o seu lado. E a gente tem várias coisas aqui que a gente pode, a questão do roubo, do furto, que ele está falando, não furteis, a gente pode colocar, toda vez que você está pegando uma coisa para você que não é seu direito, você está cometendo um roubo. Uma coisa muito comum da gente ver hoje é a questão do uso de vaga de estacionamento. A pessoa, não, é só cinco minutos, eu vou ali rapidinho, você está tomando conta, você está usando uma coisa que não é sua, você está roubando aquilo ali. É triste as pessoas que fazem ajustes na declaração de posto de renda para ter uma restituição maior, está roubando do governo. No interior, para quem é que, cidade interior, tinha a questão do, aquele leiteiro que vem trazer, o leiteiro vem trazer o leite, e aí ele enche o galão até a metade de leite, e aí quando está passando pelo rio, ele vai completa com a água, para, aí o pessoal chama o leite com piaba. a pessoa está vendendo na verdade leite com água, e era muito comum, na hora que ela estava colocando o leite no litro, que era uma lata de óleo, quando ela estava colocando lá, caiu uma piaba lá, a pessoa perguntava, e essa piaba aí? Poxa, por um real você queria o quê? Queria uma tainha, um dourado, um curimatã, mas a questão é, está roubando, não é isso que é a nossa nova condição, e o contrário do furto, Paulo dá aqui, o contrário que Paulo dá para quem roubava é trabalhar, e olha, por mais difícil que esteja o trabalho, a oportunidade de trabalho, o furto nunca será uma opção, e ele está falando aqui, ele continua, então quem não furtar antes, trabalhe, fazendo, fazendo o que é bom para comprar um carro do ano, não é isso que Paulo está falando, ele está falando assim, você tem que trabalhar, mas para acudir, para que tenha com que acudir o necessitado, ele não está falando que trabalhar, não roube mais trabalho para ficar rico, ele não está falando isso, você roube para você ajudar quem precisa, se suprir suas necessidades, ainda tem com que acudir o órfão, a viúva, o necessitado, e essa é a mudança do eu para nós, a questão que está sendo trabalhada da santidade na comunidade, a ética cristã, ela trabalha essa questão da comunhão sadia, não tem esse negócio do Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres, isso não existe, tem a história triste do irmão que flagrou um funcionário dele roubando, roubando dele, o que qualquer pessoa fazia nessa situação é despedir por justa causa, e esse irmão conversou com esse funcionário, esse funcionário, não, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso tudo, dois meses depois esse irmão resolveu ver se ele tinha mudado as práticas, descobriu que o funcionário continuava nas mesmas práticas, essa é a natureza do pagão, achar que isso é normal, infelizmente ele teve que demitir, mesmo sabendo que era uma pessoa que tinha uma família para sustentar, a pessoa que passava a ver dificuldades, e aqui Paulo traz outro exemplo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a gente sabe que crente não xinga, mas é cada atribulado filho de Nabucodonosor, herége, fariseu, cavalo da carroça de faraó que aparece na nossa vida que a gente não sabe das coisas. Mas na verdade, embora a gente pode achar palavra torpe, palavrão, palavrão é uma palavra torpe, mas não se trata apenas de palavrões, essa palavra que está sendo usada significa fruto podre de árvore podre, a gente sabe que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir, e palavras destroem, palavras machucam, e uma coisa triste é que a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma questão que deve mudar na vida do convertido é se o coração muda, a boca também muda. E pessoas amarguradas, elas conseguem jorrar esgoto pela boca sem precisar falar nenhum palavrão. Então, Paulo está falando justamente aqui, o que é o contrário que ele vai falar aqui? No contrário, você tem que falar coisas que edificam. tem pessoas amarguradas que em situações delicadas parecem elefante em lojas de louça, parecem pessoas que jogam água no óleo quente, quem já viu essa experiência, é uma coisa horrível. Por causa do tempo, tem um irmão, que foi amigo nosso, ele era da igreja do Gama, contava a história de um irmão que vendia frutas, tinha uma Kombi, vendia frutas na cidade, e no final de semana ele resolveu pegar os jovens da igreja e levar para a praia na Kombi dele. E essas Kombi antigas tinham uma corneta em cima que ele falava alô, alô, freguesa, aqui está o carro da fruta, o carro da banana. Mas ele levou e estava com a Kombi estacionada na praia, e aí o que é que ele... Esse camarada estava lá na praia, ele pegou a calça, dobrou até o joelho, dobrou a blusa da manga, abriu o botão e estava lá aproveitando, enquanto os irmãos estavam brincando lá na praia, no mar, ele resolveu fazer a pregação, contar histórias na Bíblia para as pessoas que estavam na praia utilizando o sistema de som da Kombi. Só que ele estava com o pé no chão e essa cápsula que tem no microfone estava toda cheia de fiozinhos espalhados. E esse camarada pregando lá de uma hora para a outra, um desses fios que estava solto grudou na boca dele. E um camarada que estava falando toda sorte de bênçãos desatou a falar palavrões pedindo para ajudar porque o microfone tinha grudado na boca dele. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando fala para não sair nenhuma palavra torpe, a gente tem que se policiar nessas situações extremas para que se alguém pisa no seu pé, se alguém chuta, você não precisar também responder com palavras torpes. E aí, o contrário de palavras torpes, justamente para frisar que não se trata de palavrões, palavras que sejam, a gente deve, a nossa atitude nova é falar palavras que sejam boas para edificação, palavras que sejam necessárias, palavras que sejam para edificar o irmão. Se você não tem o que falar, fique calado. Às vezes, tem pessoas que preferem ganhar discussão e perder o amigo. Isso é uma coisa triste. Então, utilize sua boca para anunciar o evangelho, ser instrumento da graça e misericórdia. Com criança, é bem comum a gente ver isso. A criança, você está disciplinando e ela fala uma coisa que ela terminar de falar, ela percebe que te falou alguma coisa que passou do limite. e ela mesmo já olha assim, não perdoe, desculpa, desculpa, porque ela sabe que vai apanhar pelo que falou. E essa tristeza que a gente sente quando fala alguma coisa, que a gente sente na hora que terminou de falar, é justamente o Espírito Santo se entristecendo dentro de nós. E aí, em relação a entristecer o Espírito, a gente começa nesse versículo 30 que fala, não entristeçais, não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus mostra pra gente que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da trindade, ele é Deus, então ele deve ser amado, honrado, servido, adorado, querido, tanto quanto o pai e tanto quanto o filho. Ele não é uma energia, não é um líquido quando fala assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele não é um campo magnético, não é um gás quando fala ele não é um gás. Então, está a questão assim, não entristeçais o Espírito Santo, está falando que aquele que habita em vós é uma pessoa da trindade. E ele fala também a questão de selados. A gente conhece selo, hoje está muito, quase que não vê a questão de carta, eu tive que explicar uma vez para o meu filho o que era o selo, a importância do selo. Porque na escola estava tendo o clube de colecionadores de selo, então ele acha que a utilidade do selo é só aquilo, parece um álbum de figurinhas diferente, não vê que aquilo tem a utilidade de levar a sua mensagem. E a gente deve lembrar que o selo, em uma carta, ele está dizendo que só o destinatário daquela carta tem autoridade para abri-la. Nós também lembramos que Éfas era uma cidade portuária e que ali tinha muito comércio de madeira, então a pessoa colocava o selo dela naquela carga de madeira e aquilo está dizendo que ela é o proprietário. Então o selo que está dizendo aqui que fosse selado pelo dia da redenção, isso aqui foi Deus dizendo a cada um de nós aqui nessa noite, que Deus dizendo você é meu e glória a Deus por isso. Nós temos também uma embalagem que tem aquele selo de qualidade, essa embalagem está dizendo que aquilo ali é puro, sem mistura. Então esse selo significa que a sua salvação não foi resultado de um momento de emoção, não foi uma obra da carne, foi uma obra plena, fiel e verdadeira do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós é aquele que quando a gente está numa situação de muita tristeza querendo desistir, é aquela voz que nos fala assim, olha, calma, tem um Deus que está no controle, que é fiel e até o dia que se aproxima. É esse Espírito Santo que faz com que a gente tenha a vontade de orar, de caminhar a segunda miga com o irmão e que nos dá a alegria de sermos crentes. Engraçado que quando eu penso na volta de Cristo eu sempre penso assim, Deus pode voltar semana que vem, mês que vem, ano que vem ou quando eu tiver 60 anos e o Orlando, o Diácono Orlando na pregação aqui ele falou justamente isso que um dia ele falou com o irmão e o irmão estranhou ele falou assim, poxa, eu queria tanto que Deus voltasse que ele queria que ele voltasse antes do almoço. O irmão assustou com aquilo, falou assim, como assim antes do almoço? Como se, poxa, fosse tão importante para ele o que tivesse para fazer à tarde, fosse mais importante o que ele tivesse para fazer à tarde do que a volta de Cristo antes do almoço. Então, quando a gente não entristece o Espírito Santo é essa vontade que a gente tem de estar sempre ali em comunhão com Deus. E quando ele fala sobre entristecer o Espírito Santo, de que forma a gente pode entristecer o Espírito Santo? É o que ele vai tratar agora nesses dois últimos versículos. as formas como a gente pode entristecer. Ele está falando sobre a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e a malícia. Por que está essa lista e não está outra lista? Existem vários motivos dentro da soberania de Deus. mas um que a gente poderia elencar seria que essa lista se reflete a nossas reações em relação ao erro do próximo. Quando você está ressentido com o irmão, amargo, é porque ele fez alguma coisa com você, ele errou com você. Então, Paulo está dizendo assim, longe de vós esses sentimentos. Então, longe de vós a amargura, que é o ressentimento com quem te amargoou, longe de vós a cólera, que é a reação imediata, aquela pessoa que te provocou. Então, é a reação imediata, é o oposto do ressentimento, a pessoa guardar para si. E essa ira parece um contrassenso, porque a gente já falou sobre a ira, que ele estava mandando nos irar, e aqui ele está dizendo que, longe de vós que é a ira, mas, na verdade, ele está falando justamente da reação violenta. E essa reação violenta que a palavra que ele usa aqui é usada também para agressão física, punição. Então, no relacionamento de pessoas, em reação ao erro do irmão, essa reação violenta é uma possibilidade, e Paulo está dizendo que, longe de vós, a gritaria, quando começa uma discussão, a pessoa começa a falar alto com você, você responde de voz alta, e aquilo é um ping-pong perverso. A blasfêmia, que é uma palavra que a gente usa muito quando está se referindo ao Espírito Santo, também quer dizer falar mal. Então, a blasfêmia, só a vontade de falar mal do irmão, está falando longe de voz. E essa malícia é o desejo de injuriar, a esperteza pecaminosa no trato. Você torcer a palavra para mostrar que a pessoa está errada. quando Jesus estava sendo condenado, o sacerdote rasgou as vestes, o senhor blasfemou. Todos os pecados entristecem o Espírito Santo, mas estes, especialmente, vão contra a comunhão dos santos. E aí, qual é que são o antídoto que Paulo traz para essas condutas? que trata justamente das palavras antes ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Benigno quer dizer ser útil ao irmão, ao poço de amargura. compassivo quer dizer aquela pessoa que tem um estômago forte para aguentar uma situação muito triste. Jó, quando estava sofrendo aquela situação dele, a esposa dele falou assim, rejeita esse seu Deus e morre. Estão falando forte em tranhas que faltou ali da esposa de Jó foi justamente essa tolerância, dar o crédito do amor, sofrer junto. E aí, ele está falando em perdoando-vos. E esse perdão é o perdão completo, que é o nosso dever para não entristecer o Espírito Santo. E aí, Paulo traz justamente o exemplo supremo ao final dessa argumentação, que é sermos imitadores de Deus. Em 1 Coríntias 11,1, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Em Romano 7,19, Paulo está falando assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu quero, esse faço. Aí você fala assim, poxa, mas que coisa é essa? Paulo pede para a gente imitar ele, sendo que ele faz o mal que não quer e o bem que faz. O prefeito de retórica seria válido, mas na verdade, o contexto em cada um desses textos é justamente Paulo falando da questão de combater o mal, combater o pecado dentro de si. Então, Paulo dá-nos exemplo supremo para não ter nenhuma dúvida, sejam imitadores de Deus. Filhos imitam os pais, meu filho, eu acho bonitinho o jeito que ele vai tomar café e ele faz justamente uma coisa que eu costumo fazer que é amassar o pão antes de comer e ele faz isso. Também, o jeito que ele começa a tentar esfriar o leite, balançando, ele já me viu fazendo isso e ele faz do mesmo jeito, porque filhos eles imitam os pais e aqui que é o exemplo que Paulo nos dá, o exemplo supremo, nós também devemos imitar a Deus e existem atributos de Deus que a gente não vai conseguir imitar, mas um atributo que é comunicado a nós é o amor. Então, nós devemos andar em amor, devemos perdoar porque Deus já nos perdoou. Então, o perdão que concedemos é nada comparado ao que ele nos deu. Tem aquela parábola do devedor incompassivo, que o rei perdoou ele de um milhão e ele depois na porta estava cobrando cem da pessoa lá perdoar um irmão que nos cometeu alguma injustiça contra nós é nada dentro daquilo que Deus fez por nós. Então, uma vez fim desse diagnóstico que Paulo fez para nós, nós temos aqui algumas aplicações práticas que a gente pode trazer. E uma dessas aplicações é pratique a verdade. Dentro disso que a gente vê é praticar a verdade. Devemos ser luz. Se em determinado momento você tiver que dizer alguma coisa, você não se sente preparado para dizer a verdade, não seja seduzido por uma mentira simpática, em dizer uma mentira simpática. Peça ajuda a Deus para que ele te dê essa capacidade de dizer a verdade, ser verdadeiro. isso vai trazer paz a cada um de nós. Outra aplicação prática que a gente pode trazer é não dê lugar à ira. A ira não é boa conselheira. Se for necessário conversar com alguém sobre um assunto que está te entristecendo, não vá com o coração armado, não vá cheio de amargura. Espera, um conselho que eu dou, isso já funciona bem comigo, se for um conselho que um professor me deu, se você está muito irritado, isso no relacionamento marido e mulher, filho, pai com filho, se você está muito irritado, espere outro momento, mas não deixe de fazer essa, 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 enfrentar a pessoa, né, espere o dia seguinte, mas faça, tenha essa conversa, não dê lugar à ira. outra coisa que é difícil para a gente é cultivar o silêncio, às vezes tem situações que a gente deveria, se não tem nada bom para falar, é melhor o silêncio, se sua palavra não vai edificar, prefira o silêncio, e enterro, é muito comum a gente ver isso, pessoas falando coisas no enterro que não precisava falar, uma vez uma pessoa foi visitar meu pai, meu pai estava internado, e o texto que a pessoa usou para trazer algum consolo ao meu pai foi justamente isso, meu pai lá, internado numa cama de hospital, a pessoa trouxe o texto o salário do pecado é a morte, né, provérbio 17, 28 fala assim, que um idiota calado ele se passa por sabido, né, às vezes é melhor você ficar calado e a pessoa pensar que você é inteligente, do que você falar alguma coisa, o pessoal ter certeza que você não é inteligente, então a prática do silêncio também é uma coisa que pode até trazer edificação. Outro exemplo é a questão do ter a consciência de que sinceridade é diferente de grosseria, né, quando você for usar suas palavras, lembre-se que seu dever é exalar o bom perfume de Cristo. E essa dica seja humilde, reconheça, não transfira sua culpa para outra pessoa, né, existe uma uma um ditado, né, que fala assim, se você fez uma besteira, mas você tem quem botar a culpa, então não tem, tem problema, né, se você vai botar a culpa em outra pessoa, tá tudo bem, não tá tudo bem, né, é importante a gente aceitar e confessar nossos erros, né, ainda que isso possa trazer algum dano a você, eu já tive, vi pessoas em situação que poderia perder o emprego, mas ela preferiu contar a verdade sobre alguma coisa que aconteceu, que fez, e aquilo trouxe uma paz porque aquela situação a pessoa percebeu que não foi com a intenção que ela fez, embora tenha trago algum dano, mas não tinha sido com a intenção, ela poderia simplesmente colocar a culpa no sistema, dizer, mas ela foi lá e colocou, a pessoa confessou, então, assuma a culpa quando você tiver, assuma a sua culpa quando você tiver que, em vez de transferi-la para outra pessoa, e por último, memorize versículos em relação que a boca fala do que o coração está cheio, então, nesse momento de fraqueza, a gente precisa encher nosso coração, precisa que nosso coração esteja cheio com coisas que nos ajudem, então, memorizar versículos nas áreas que você se sente frágil vai te ajudar nesse momento de fraqueza, se o seu problema é mentira, tem muitos versículos sobre mentira, se o problema é com furto, tem problema sobre furto, tem muitos versículos sobre cólera, gritaria, sobre falar mal do irmão, então, é uma última aplicação dessa noite que eu gostaria de passar é essa, memorize versículos, então, tem essa oração de Agostinho, que ele justamente falou isso, concede-me o que me ordenas e ordena-me o que tu queres, que Deus nos abençoe e nos ajude, obrigado pela paciência e que Deus possa nos ajudar a ser benção na vida dos irmãos, muito obrigado, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.